O sol nasceu mais triste O Brasil todo chorou O avião das nove partiu e o levou Já não existe mais um amigo de outra hora Cantou com alegria e escreveu a sua história Sua voz sublime pra sempre se calou Em nossos corações quanta saudade deixar Só resta a esperança de um dia encontrar Do outro lado da vida, nosso verdadeiro lar Na hora do adeus O céu iluminou Feita a velha andurinha, bateu a rosa de fogo Dessa vez foi para sempre Nos deixam triste a Deus Descanse em paz, barrerito Hoje vai cantar bonito Feliz braço de Deus Seu quarto está vazio Mas tem muito de você Fechando os meus olhos Posso perceber a sua presença Meu grande companheira, meu grande companheiro Você está aqui com seus fãs no mundo inteiro Sua voz sublime, meu grande companheiro Sua voz sublime pra sempre se calou Em nossos corações quanta saudade deixou Só resta a esperança de um dia encontrar Do outro lado da vida, nosso verdadeiro lar Na hora do adeus Feita a velha andurinha, bateu a rosa de fogo Dessa vez foi para sempre Nos deixam triste a Deus Descanse em paz, barrerito Hoje vai cantar bonito Feliz nos braços de Deus Na hora do adeus Na hora do adeus O céu iluminou Feita a velha andurinha, bateu a rosa de fogo Dessa vez foi para sempre Nos deixam triste a Deus Descanse em paz, barrerito Hoje vai cantar bonito Feliz nos braços de Deus Feliz nos braços de Deus Feliz nos braços de Deus Feliz nos braços de committed Obrigado.